A CIDADE NO BRASIL 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 Música Como dizer, não sei, eu não sei, vive o seu coração há tantos anos, mas está na nossa cidade, uma única, uma única. Música 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 Agora estão em mães noites-triputники, são verdadeiras noites de fronte, são tínínos, живos-síduos do terrível do passado. Olhe para eles, se torne-se para eles. Hoje o soldado, o que escreveu esses livros, não tem que viver. O que trabalha na aula de luta, desenvolve comunitária e habilidades de aprendizagem. Música 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 Обдарованими дітьми Це літературно-музичні композиції Засідання літературно-музичні студії Екскурсії літературними стежками Краєзначі експедиції Вже традиційними стали святкування Шевченківських днів у школі Під час яких учні розкривають свої вокальні, декламаторські, драматичні обдарування Музика А що може бути більш своїм, найбільш близьким, як не творчий спадок невмирущого бобземі? Музика 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 Не дай краще навозок, ми в тебе додому підвезема Музика Музика O que é o que é o que é? E o terceiro, e o terceiro, e o terceiro, e o terceiro. E o terceiro, 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 e o terce vida em milhões Sabe, meus velhos, dos brasileiros, que os filhos não há matem que ele não se vê Sabe, meus velhos, os velhos sejam, a minha vida, sejam, a minha vida, é a minha minha filha é a minha família Hãi smiexnete a Ucraína, e vim nevazaztvo, e sích, Hãi slava vazazka zaçaje promínnão na granja storística. Hãi smiexnete a Ucraína, e sích, Hãi smiexnete a Ucraína, e sích, Hãi smiexnete a Ucraína, e sích, A Ucraína, a Ucraína, a Ucraína. Dizem-se, dole, gente, como o gostas, ptas, O meu irmão, o meu irmão, a beleza, Rádio-mãe, rádio-mãe, rádio-mãe. Música Música